Snipers vs Runners Pra atirar nos outros ou não? Só nos obstáculos? Ai, tu já botou no teu carro aí com a pintura? Puta merda! A família foi separada aí 10zão, 10zão 10zão, filha da puta 10zão ou arrombado? Tu acha, tu acha Tomara que vocês comecem correndo Quem foi que deu só 6200 Eu não tinha 10 mil Caralho Ai porra, já caiu um negócio em cima de mim Caralho O biscoito tava com um cano enfiado na cara Ainda bem que era na cara Nada a ver Caralho Caralho O cara pegou todas as armas Então vambora Então vambora Demos sorte Caralhudo Caralhudo, isso é ofensa Aqui do lado Cadê? Eu não tô vendo os caras porra Não é pra tirar os caras Vai, 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 eu tô aqui Eu tô lá em cima e tá vendo ali onde eles estão? Tô vendo Vambora Caralho Ai caralho, o trem passa lá embaixo Eita Ih cara que maneiro Pra o trem passar Ah eu caí Ai ai Foda-se 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 Eu acho que a gente vai ver isso tudo agora Quem? Ih, caralho Caralho, eu tenho um trem passando por mim Eu vou morrer É, a gente vai morrer Nós saímos dentro do trem Nem começou a parada Nossa Caralho, o trem parou na hora Pega tudo não Pega lá, pega lá Ah, só peguei alguns Cadê essas bichas? Ó Licha-se a mesa Licha-se a mesa Para ali E o carro aqui Ó o tresca ali no chão, ali Tá Pega, pega Pô, tu vendo ninguém? Ó os canais, ó os canais Caralho, tô colado Ah, velho, porra do caralho Velho roubado Porra, cara Essa porra é muito ruim, cara Ah, cara, vai tomar no cu Que jogo de viado do caralho Galera, vamos ficar atirando ali no caminhão Para ele explodir Ai meu Deus Cadê o caminhão? Ah, tá em pé ali Caralho, o caralho Isso aí, gobo Atindo o negócio para explodir Não, ainda não, ainda não Muito escroto isso Ele tá exatamente ali Não, ele tá mais para a esquerda, Bruno Ele tá subindo O boneco deu de boa Olha lá, o Aníbal fez a mesma burrice Não, cara, o cara desceu, porra, doc Agora desceu, mas nem tava, né? Eita, foi Ainda passou o trem, ainda passa a KNA ainda Terminei nadando aqui, ó Até ligaram o trem, não pode ir Ah, ligaram o trem Eu dei um mergulho porque tava calor pra caralho aqui, ó Serviço merda Serviço é uma merda Porra Doc, tu você fala quando alguém falar contigo, seu viadinho Porra Enquanto ninguém falar contigo, tu enfia o seu dedo no seu cu e fica quieto aí Filha da puta Depois cheira Pra quem fica tão nervosinho, toma no seu cu Joga é o caralho, joga é minha rola na tua guela Filha da puta, leva na orelha Eu tô aqui de cabecinha, só De cabecinha, tio Caralho, eu tô do cabecinha, cara, que loucura Olha lá, tu quer Bora, que eu tô afim de fazer quatro azena Não, caiu aqui, toma, acertou ninguém Merda Não, pra onde você tá indo, cara? Ah, seu boneco, né, tá Entendi Seu boneco Tá te esperando aqui, hein, Bruno Tá bom, DJ Vai ser fácil ganhar A gente te vê A gente tem que sair daqui rápido A gente tem que sair daqui rápido Porque o trem vai passar, exatamente É, tem que descer, tem que descer devagar pra não machucar Ah, tem que descer nesse negócio aí O Sérgio tá, desceu, eita, Doctor O Sérgio desceu direto e deu com a cara Cara, é muito burro, cara Olha só que moleque burro Não fica no meio não, Doctor Fica do lado, não fica no meio não Aí, DJ, tá me vendo? Vê se o trem vai passar aqui onde eu tô Tô te vendo não, tô te vendo não Toma Ui Tô te vendo você, Bruno Ah, cara, o boneco, ah, vai tá descendo Não, passa aí por dentro Ah, caí Peraí Ué, caiu por que, Doctor? Porque eu... Porque você é um burro Por isso que você caiu Porque você não consegue nem controlar o seu boneco Seu arrombado Porra Filha da puta Lixo Sua vida não vale nem um real Seu filha da puta Lixo Cocô Vai, Bruno Vai, Bruno, mais eles de novo O trem vai passar, hein Vai, corre, Bruno Corre, pega aquela rocket ali e dá uma soca Não, corre não, corre não Fica atrás de mim Ih, tá um câmera Não dá pra passar no negócio aqui não, hein Serão? Cara, o porra do trem vai passar aqui e vai me levar Ó, é só explodir lá os tanques lá É, mas essa é a Stipe Sim, mas essa Stipe aí Ah, o trem tá vivo, o trem tá vivo, o trem tá vindo, o trem tá vindo Fica em frente Eu vou ficar Fica em frente Ai, caralho 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 E eu fiquei vivo um tempo, mano Caralho, tu ficou vivo com o trem te levando? De golou, mané Caralho E eu ia passar pelo trem, o problema é que a carreta veio igual o... Ô, Bruno, não dava pra tu subir, não? Não tinha lugar escondido pra tu subir, não? Não Então é bizarro, então esse bagulho tem que vir... O Abel tem que fazer tudo, né? Tem que deixar passar o trem e sair correndo Eu acho que não tem conta, porque se for pro outro lado eles atiram É, foi o que eu... Caralho, tô dentro do trem Tô dentro do trem também Ué, só que o trem tá parado Não, é a carreta, sei lá o que Ah, tá Caralho Quase que eu dei o mergulho já Quase que eu comecei mergulhante Ó, a disciplina é a sniper, disciplina é a sniper, disciplina aí, ô André Calma, rapaz Toma Ah não, burro Não, mamadeza Calma aí, velho burro Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Caralho, vou cair lá embaixo Ticanos, ticanos Eita, caralho É isso, é isso, rapaz Vem comigo Gostei Tô dando embrazado aí Eles tão subindo ali, ó Caralho Não, agora Tem um subindo e tem um lá embaixo É um já desceu, já ali? Não, não Lá da esquerda ainda Não, eles tão do lado esquerdo ainda Ó, tá, tá Ó, três caras subindo ali, ó Tomei um tecote aqui, viado Caralho Boa, viado Essa foi pica, Bruno Bruno, essa foi pica, Bruno Essa tu mereceu, viado Que tu me pegou caindo Gostei Caralho, Felipe Smith tá nadando Aí, o Brahma Vodeno desceu ali, ó O que vocês tão fazendo aí embaixo, cara? Ó o trem, hein Ó o trem Caralho Caralho, ele tá todo bugado Ó o trem não mata não, Bruno Ele foi atropelado e não deu nada Ó, alguém tá aqui embaixo da gente, hein Ó, tem um nadante aqui Ó, tem um cara ainda aqui, ó Tem um cara aqui Malva, 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 malva Corre, corre, Serginho Aí, pega os bagulho aí, ó No mouse Nossa, quase No mouse Quase Tem que pegar ele É Rocket, Serginho, é Rocket, Serginho Eu não sei É burro Porra Tô falando pra você pegar Rocket Não tem que saber nada Aê, matei, matei Aê, matei Ah, não matei, morri Tira nele, já dá pra atirar Tira, tira, ele tá com um pinguinho só de vida Caraca, olha esse mergulho Atira na perna só Caralho, aí, caiu retinho, viado Eu vou resolver aqui a situação Deixa comigo, ninguém atira não Ninguém atira não, que é que sou eu Caralho, chegou o tubarão, o tubarão, o tubarão Caralho 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 Caralho, como é que esse cara ainda não acabou o tempo dele? É, tem cinco minutos, cara A área tá muito grande, eu acho Ah, não, isso aí não é aquele dia Ih, Bruno Ih, Bruno, deixa ele vir aqui pra ver se eu não dou na facada nas costas dele Ô, André, me ajuda aqui Caralho Ele tropeçou Eu vim de bica no dedão Ele tropeçou, mané, e caiu fedendo Gostei desse sequinho, né Eu vou ver o criador, mané, maneiro Diferente O rapaz tem que ser mais rápido que o trem, né É, ó Agora vamos correr Caralho Correr o boneco fica totalmente fora de controle Caralho, é isso mesmo? Não, eles ganharam uma, pô Ganharam uma? É, ganharam uma Nossa Caralho, tô voando pra caralho Acho que começa com esse bagulho embaixo pra não atirarem na gente, talvez Sei lá, sei que é tosco pra caralho Não, não dá pra ver Não, e também porque eles começam no mesmo tempo Deve ser pra alugar quando o trem passar Eu tô preso aqui, eu não consigo sair Eu tô debaixo do negócio aqui Ih, rapaz Vou ver aí, vou bater no negócio Tá falando sério? Ih, não consigo passar Ai, eu consegui, consegui Ai, eu consegui, consegui Eu consegui, Bruno Vai lá, vai lá, vai lá Nossa, tomei Que é o tioote que derrubou o quarto, cara Ah, eu não sei Foi o Igor, o Igor ficou quietinho Eu tô dando tiro pra caralho aqui Eu não Eu não Eu não Caralho, o Lá do André tá lá na frente Ah, merda Caiu O Doctor caiu Ué, por que que tu caiu, Doctor? Interessa pra você Caralho, você é um lixo mesmo, hein, caralho O Matsuruba passou Eu acho que você fala demais Pô, mas você que morre, pô Eu falo demais do que morre Lichão É, André, a bagulha é doido Nem foi você, porra Ai, não Ele te atirou Bora, Dejota, eu e tu, hein Eu e tu na parada Vamo lá, vamo lá que eu tô aqui Na parada brasileira Que merda Todo feliz lá na frente É, mano Desceram lá, ó, tão correndo Fala mais Não, não, não Pra caralho, o meu boneco Que isso, Dejota, tá aí Eu vi, hein Foi um Dibre, foi um Dibre Cuidado, Dejota Vai por cima não que vai tomar Calma Calma É, rapaz Joga aí Olha o outro Então, Dejota O cara tá subindo de parada Só apertando É, é, eu tô ligado Não, eu que sou burro Eu que sou burro Foi isso que aconteceu comigo Na primeira Não, eu que sou burro Eu não apertei o burro Foi, foi Subiu o morro É maluco Os arrombados Isso é macumba Suicida, suicida Suicida Isso é porque tá muito fácil Aí vocês tão dando a chance aí, né Mas dá pra pegar a rocket Deixa Pegar a rocket é um risco Porque o cara é maluco E pegar a rocket se joga É Tá dando a base Realmente, qual é a onda de nascer aqui dentro dessa porra? Sei lá Ah, eu não sei Deve ter uma razão Aí esse degrau ele não sobe sozinho Você tem que apertar o botão do lado Como é que pode? Ah, pegaram tudo aí, mano Vocês pegaram as armas Peguei, peguei, peguei Pode chorar, porra Esse dog tá um chorão do caralho, hein Chora pra caralho Chora por tudo Que viadão, mané Cala a boca, mano Você é muito viado Porra Claro, você é viado, porra Seu velho medroso Porra, velho medroso de que? Seu cuzão Porra Igual é assim Ele joga da sujeira É, só pega os mais fracos Esse viadão Ué, então você é o mais fraco, seu otário Você é o mais fraco, Paulo Rafa? Tô, eu admito Cusão Tô menor, pelo menos Tô menor Alguém morreu Caralho Ah, eles tão pulando ali, hein Ali, cai igual um pacote de lixo Bizarro Um pacote de lixo É, porra, bizarro Oh, malvado, bizarro Se matou Curra teu pai Caralho Caralho Ah, o Flimimimix não morreu Caralho, tá aqui fora Caralho Ih, caralho Bora estourar esses totales Caralho, ele sobe sozinho, viado Eita Ah, como é que eu não fui eu É ótimo Felipe Smith me matou Ué, ué Dislike Ué, 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 ué Ué é uma letra, muito fácil Então, não, tô esperando o Dr. C pronunciar aí Oxi Acho que ele não quer não Eu entendi Você já ganhou a rodada, é isso mesmo? Antes da hora? Mas você ganhou a rodada? Não era fácil, filha da puta? A gente tá cantando antes da hora Vai tomando seu burro 3x3 Porra Meu palco te levanta, seu viadão Porra Ah, fala menos e joga mais Que eu disse que você precisa aqui Entendi Agora você que tem uma pele gigante na piroca Joga essa porra de noite Não consegue me ganhar com facilidade É isso? É isso? É isso? Seu lixão Seu viado Porra Fica se jogando lá embaixo André César, tomou Ele tá bugado ali Atirei, errei Acertei Ué Mano Quase Para de calor Ah, é um lixo esse Dr. Cair Porra Ah, é um lixo esse Dr. Cair Puta que pariu Puta que pariu Que moleque ruim, mané Vocês não caíram não, né Que moleque ruim Eu caí uma vez só Você caiu todas Você tomou tiro na cabeça Não, demorou Eu tomei tiro e morri Você tomou muito tiro? Eita Caralho Eita doce Eu me fudi Caralho Caralho Eu dei videoi isso aqui, viado Ainda deu tiro no corpote dele ainda Eu caí pra uma fresta ali E fui escudendo Bizarro Não, porque o boneco É engraçado Quando ele chega lá em cima e pula ali pra baixo Ele cai igual um saco de merda Todo mole Olha o André César ali O André César tá ali em cima Sobrou André César O imbecil escudiu o galão Cara, o nego é muito burro Pra que vocês moleques estouraram o galão, cara? O André tá com pente... Ah, não Ah, André Esconde do radar, Bruno Pô, Rádio Dó Depois você fala as coisas altas A gente vai te ver, tipo E caraca Se esconde mais não, Bruno Não Vamos lá, André É só uma só É só um plau Achei que você não ia... Saber Hum, André, André, André Eu que lancei esse esquema, Dó Você tá na minha mira André César Isso, rapaz Volta a volta Isso, isso Puxa a roca Aí, esconde aí agora Boa Agora é só mirar no galão Só pirar no galão e fibra, vai Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Caralho Fala aí, Docto, seu lixo Cocô Docto Cocô Docto Lixão Não ganha ninguém Só se mata esse otário Não tem controle do próprio boneco Ele não consegue controlar o próprio personagem Esse lixão, cocô Porra Seu otário Bundão Docto ganhou? Não Ganhou tiro no cu Olha esse cara Nem tiro que não precisa Ele não consegue nem se controlar Fica se matando Porra Level 800 No braço Fica jogando Raist Jogando missão Caralho Não me ganha Na porra De um serviço escroto Pelo menos eu não uso contra mod Lixo Oh, então tá bom Porra Ufa Né Depois fala que eu uso mod menu Entendi Tchau